Oi gente, aqui é a Ed, vamos fazer um pão de calabresa sem sovar, vem comigo! Em uma tigela, coloque o açúcar, o fermento biológico seco, o leite morno, mexa bem e deixe reservado enquanto termina de separar os outros ingredientes. Feito isso, pode acrescentar o ovo, o azeite, a farinha de trigo aos poucos, até dar a quantidade que está na descrição do vídeo e o sal. Como essa massa a gente não vai sovar, então a gente vai colocar essa quantidade de farinha de trigo e ela ainda vai estar assim, puxenta, mas é só você reservar e deixar ela crescer por 40 minutos, tá? Enquanto isso, vamos preparar o nosso recheio. Em uma frigideira antiaderente, coloquei minha calabresa toda picadinha e levei para fritar na sua própria gordura. Reservei e aí mesmo coloquei azeitona, cebola roxa e cheiro verde. Dei aquela friturinha rápida e reservei. Depois de 40 minutos, olha como ela cresceu. E agora eu botei azeite nas mãos, para não colocar mais farinha, então usa-se o azeite. Abri ela ali, coloquei o recheio. Eu achei que estava gravando, mas me desculpa, na hora que eu virei o recheio, a câmera tinha desligado. Peço desculpas por isso. Aí eu recheiei, fechei as laterais, transferi para um pirex untado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o tamanho desse pirex. Deixei que crescer mais 20 minutinhos. Coloquei azeite e queijo parmesão ralado e orégano. Levei ao forno bem quente, a 200 graus. Ele assou em 30 minutinhos. E olha que lindo que ele ficou, gente. Impressionante esta massa gostosa, que não dá trabalho. Você não precisa ficar sovando. Ela não fica empapuçada de farinha. E fica muito gostosa. Olha que delícia, gente. Ai, tudo de bom. Quero ver vocês fazerem. Postar lá no Instagram, marcando arroba Minas Rio Receitas. Aproveito para pedir, você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta. Compartilha no seu grupo de família, de amigos. Tem alguém que vai gostar e vai fazer essa receita para você. Sempre terminamos com uma obra de arte. Hoje eu trouxe a tigela branca de 1810 de Anne Valayer. Uma pintora francesa, especialista em retratos e naturezas mortas. Também se destacou na pintura de gênero e nas miniaturas. Vale a pena conhecer outras obras dessa grande artista. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima.